Tudo mudou, o mundo mudou, né? Mas quando a gente fala sobre adestramento, a mudança ela é bem grande. Primeiro os estudos, né? A quantidade de estudos que nós temos hoje é muito maior do que a quantidade que nós tínhamos, eu vou falar há pouco tempo, tá? Dez anos atrás. Se a gente for mais a fundo, menos ainda. Então os estudos trouxeram muito conhecimento pra nós, adestradores, treinadores de cães. E conhecimento pro lado bom pros cães. Porque o treinamento passado, ele era um treinamento muito empírico. O que é o empírico? É, deu certo comigo, com esse cachorro eu vou fazer igual. Mas não necessariamente isso é o que dá certo nos outros cachorros. Quando os estudos vieram, foi a mudança radical. Baseado em aplicação em 100 cães, 98 tiveram esse resultado. Então nós vamos usar esse tipo de treinamento, esse tipo de técnica, de teoria, de forma de adestramento. E aí que veio o adestramento mais positivo ali. Antes era um adestramento mais forçamento, digamos assim, né? E hoje já não. Hoje as pessoas já não aceitam mais. E ainda bem que não aceitam mais, né? Graças a Deus ali. Porque os cães seguiam mais por medo do que por prazer ou por estar fazendo bem. O adestramento hoje trabalha muito os dois lados ali que a gente preza bastante. A ocitocina, né? Que é o hormônio do amor. E a diminuição, cada vez mais, a gente precisa diminuir o estresse, que é o cortisol do cachorro. Quanto mais o ocitocina nós levamos para os nossos cães, quanto mais eles produzem isso, mais rápido eles aprendem, menos problemas eles trazem para a gente.